E atenção, vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral, lembrando aí que a testagem da Covid continua sendo feita, mesmo nesse período aí de Carnaval, e o Divino está na região do Parque Amazônia e vai mostrar pra gente como é que está a movimentação por lá. Essa fila aí é de pessoas esperando pra fazer o exame, Divino? Isso mesmo, Loares, essa aqui é a fila do Drive-Thru. O João Roberto Cruz vai mostrar pra vocês, aqui na Praça do Parque Amazônia, a Praça da Feira, a fila está até tranquila, viu, Loares? Eu contei agora há pouco, 15 carros, parece até que diminuiu um pouco. É um dos pontos de testagem pra Covid aqui em Goiânia. Neste ano, já 5 mortes por Covid em Goiás. E os casos, nas últimas 4 semanas, 5.079, segundo a Secretaria de Saúde de Goiás. Por isso, a testagem é muito importante, Loares. As pessoas precisam testar em caso de sintomas de gripe, claro, pra saber se estão ou não contaminadas. Se estiverem, elas têm que se isolar, têm que ficar em casa pra evitar a propagação desse vírus. Neste momento, ó, Joãozão mostrando aí, o pessoal da saúde aqui trabalhando na análise do material coletado. E os carros passando por aqui, a fila tá tranquila, viu? Tá sendo muito rápido o atendimento. Você que tá em casa, tá com sintomas de gripe, tá doente, mora aqui perto do Parque Amazônia, venha fazer a testagem pra tirar essa dúvida. Vamos ver a sonora aí, a fala da Superintendente de Vigilância em Saúde, a Flúvia Amorim, sobre a importância de fazer a testagem, sobre os casos de Covid em Goiás e também sobre a importância da vacina. Pode rodar. Atualize o seu cartão vacinal. Você que não completou o seu esquema, ou que ainda não tomou a sua dose de reforço, e é de grupos prioritários, né, pode procurar uma cela de vacina. Mesmo que você não seja de grupos prioritários, mas tá com o esquema incompleto, ou não iniciou o esquema, pode iniciar esse esquema agora. Então, o importante é, estar com o seu esquema vacinal completo, pra pular um carnaval tranquilo. Mesmo que tenha aumento de transmissão, a gente não tem aumento de caso grave óbito, se a gente tiver com essa população, grande parte dela vacinada e com cartão atualizado. Então, procure se proteger. Em segunda, uma segunda orientação é, se você tá com sintoma respiratório, não vá pra locais com aglomerado de pessoas, use máscara, higienize bem as mãos, porque você tem que pensar na sua saúde e na saúde das pessoas que estão próximas a você. Oluare, somente hoje são seis locais pra testagem gratuita pra covid aqui em Goiânia. Quem quiser saber quais são os locais, os endereços, é só entrar no site da Secretaria de Saúde de Goiás. E um outro detalhe, a Flúvia Morim disse que, apesar do carnaval, mesmo que haja um aumento no número de casos de covid, ela disse que não vai haver aumento do número de internações e nem de morte, porque a maior parte da população tá vacinada, a cobertura vacinal é grande. Oluare. Pois é, então você vê aí, né, o Divino está na região do Parque Amazônia, mas na verdade, então, são seis pontos de vacinação aqui hoje em Goiânia pra fazer testagem, né, Divino? Seis pontos, Oluare. Estamos aqui no Parque Amazônia, né, na Praça da Feira, é um dos pontos. Existem outros cinco pontos aí em diferentes regiões de Goiânia. Quem quiser saber certinho o endereço, é só entrar no site da Secretaria de Saúde de Goiás. Olha aqui, eu vou até passar pra você, atenção você que quer fazer aí, no Cepal do Setor Sul, o atendimento, o atendimento lá sem agendamento. Então, lá no Cepal do Setor Sul, você não precisa agendar, basta chegar lá e fazer ali o agendamento. Tem também na Praça do Violeiro, ali na Avenida Goiás, ao lado da Sanduixeria, também não precisa fazer o agendamento, é só chegar lá na Praça do Violeiro e você vai fazer ali o seu teste. Tem ainda também no Setor Novo Horizonte, região sudoeste de Goiânia, no Núcleo Socioambiental, na Rua D1, lá também sem agendamento. Tem ainda, tem mais endereços pra você. Você que está aí na Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia, na Praça Jorge Washington. É atendimento sem agendamento, em frente ali à igreja, na Praça, né, Praça Jorge Washington, lá no Jardim Novo Mundo, é só chegar e fazer o seu exame. Tem ainda na Avenida Contorno, no Setor Central, no estacionamento do Mutirama. Atenção, no estacionamento do Mutirama, a Avenida Contorno ali, é só chegar também e vai fazer o seu exame. Tem ainda, onde o Divino está, aqui no Parque Amazônia, que é a Praça Senador José Rodrigues de Moraes Filho, no Parque Amazônia, onde o Divino Rufino está. Então, são seis pontos pra você fazer o exame de Covid. Então, se possível, vá hoje, porque muitas pessoas que estão voltando de festa de carnaval, a partir de amanhã, certamente deve lotar esses postos aí, até porque é uma forma de precaução, né? Caso você tenha participado de aglomeração, tenha tido contato e tenha idosos, tenha pessoas com risco maior em casa, é bom você chegar de máscara. Compre uma máscara, chegue em casa de máscara e enquanto não fizer o exame, pra ter certeza de que você não está com Covid, pra você ter contato com as pessoas que estavam em casa aí. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação e bom fazer a testagem. Agora, atenção, os sintomas iniciais de Covid são muito parecidos ali com dengue, zika, chikungunya, com algumas diferenças de tosse, garganta, alguma coisa, mas tem sintomas muito parecidos. Então, é bom você já começar logo descartando Covid e já vai logo pra dengue. Procure aí a ajuda pra você não ter mais complicações ainda. Obrigado.